Oi pessoal, seja bem-vindo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like. Hoje eu vou mostrar algumas ideias de quintais bem aconchegantes pra vocês. Espero que vocês gostem, deixe o seu like e bora pras ideias. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal